Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, e mais um vídeo do meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Esse é o quadro Glossário Financeiro, que vai ao ar todos os domingos e que eu criei pensando na sua família, nos seus filhos e naquelas pessoas que ainda estão iniciando a vida ou que têm muito pouco conhecimento sobre as coisas relacionadas aos bancos e serviços financeiros em geral. E pra você que já tem conhecimentos mais avançados, os quadros sobre investimentos e finanças seguem normalmente ao longo da semana, nos outros dias, beleza? Antes de começar o vídeo de hoje, quero lembrar você de se inscrever no meu canal e também marcar o sininho que tem aqui abaixo pra receber as notificações pra cada novo vídeo que eu publicar. Isso é uma forma de você dizer que você gosta dos meus conteúdos e, com isso, eu sempre continuarei dividindo minhas experiências reais do mercado financeiro, publicando novos vídeos pra você por aqui. Então, isso é importante pra mim e pro meu canal. Bom, no quadro Glossário Financeiro do domingo passado, eu expliquei o que são os juros. Hoje, eu vou te explicar o que são juros simples e juros compostos. Bom, uma vez que você entendeu o que são juros, então agora eu vou falar sobre as duas formas, duas diferentes formas de calcular esses juros ao longo do tempo. Os juros simples são calculados sempre em função do capital inicial. Vamos pensar o seguinte, você pegou um empréstimo de mil reais e os juros desse empréstimo será de 5% ao mês. Então, no método de cálculo de juros simples, todo mês será cobrado de você uma taxa de 5% sobre o 1 mil reais que você pegou emprestado. Sendo assim, o valor dos juros vai ser de 50 reais, que é 5% de 1 mil. Então, todo mês a sua dívida vai aumentar em 50 reais. Depois de 12 meses, os juros incidindo dessa forma, vai ser de 1.600 reais, que é uma taxa de 50 vezes 12. Então, uma taxa de juros de 5% ao mês em juros simples equivale a 60% ao ano, bastando multiplicar a taxa mensal por 12. Beleza? Tranquilo. Já na forma de cálculo dos juros compostos, a conta funciona diferente. Nos juros compostos, o juro de um período, nesse exemplo que eu dei foi de um mês, por exemplo, a história do 1 mil e do 5%, esses juros que foram calculados no período, ele é incorporado ao capital inicial. E no período seguinte, o juro vai ser calculado não apenas sobre o 1 mil lá, o primeiro, o capital inicial, mas também sobre os juros que foi gerado por esse capital nesse tempo. Então, nesse caso, se você pegou 1 mil emprestado a 5% ao mês, então os juros no primeiro mês serão de 50 reais, que é 5% sobre 1 mil. Porém, a partir do segundo mês, sua dívida será calculada com juros em cima de 1.050, e não mais de 1 mil. E assim, calculando 5% sobre 1.050, sua dívida em dois meses, ela vai ser de 1.102,50, e não de 1.100, como seria se fosse um juros simples. Num primeiro momento, você pode achar que a diferença foi pequena, mas ao longo do tempo, o efeito multiplicador desses juros compostos é assombroso. Fazendo essa conta de 5% ao mês sobre essa dívida, mês a mês em juros compostos, ou seja, sobre o principal, mais os juros acumulados mês a mês, a sua dívida em 12 meses passaria de 1.795,85 reais, e não apenas 1.600, como no caso do juros simples. Assim, a cada novo ciclo, o crescimento dessa dívida se torna cada vez mais astronômico e mais acelerado ainda. Uma taxa de juros de 5% ao mês em juros simples, por exemplo, equivale a uma taxa de 300% em 5 anos. Já uma taxa, essa mesma taxa de 5% ao mês em juros compostos, equivale a uma taxa de 1.767% nos mesmos 5 anos. Olha a diferença. Então, isso significa que uma dívida não paga de R$ 1.000,00, sendo capitalizada a 5% ao mês em juros compostos em 5 anos, será de R$ 18.679,00. Agora, preste atenção numa coisa. Você sabia que todos os empréstimos são calculados em juros compostos? Aí você vai pensar, nossa, André, mas isso é uma praga. Bom, é aí que está. Não é que o juros composto é uma praga. Ele é o juros composto. E você tem que decidir o seguinte, como que você quer relacionar com juros compostos? Se você não cuidar do seu dinheiro e precisar pegar empréstimos, sim, o juros composto vai ser um vilão pra você e vai dificultar a sua vida financeira toda, durante toda a vida. Por outro lado, se você cuida do seu dinheiro e sempre guarda um pouco, a vantagem é que praticamente todas as aplicações financeiras também rendem em juros compostos. Então, os rendimentos ao longo do tempo também têm esse efeito, só que a seu favor e não contra. Eu, André, quero os juros compostos sempre ao meu lado. E você? Em que lado você quer os juros compostos? Então, esse foi o nosso quadro glossário financeiro e essa era a dica de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos e entrar lá no blog de valor.com.br pra cadastrar o seu e-mail e receber também minhas orientações sobre investimentos. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.